Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vou trazer aqui para vocês as reações do pilhado na Jovem Pan Esportes, galera vamos ver então como que os caras comentaram, reagiram e narraram os gols de Tajeres e Flamengo 2x2, para nós um empate amargo hein, queria a vitória e você, comente aqui, também lógico né, eu queria os 12 pontos, eu queria o 100% de aproveitamento, mas não veio, mas cara, o Flamengo está praticamente classificado né, nem sei o resultado do outro jogo, mas praticamente classificado aí para a próxima fase, o Flamengo que vem jogando bem abaixo do que pode, é verdade, mas isso a gente deixa para comentar depois, quero pedir agora o seu like, a sua inscrição aqui no canal, você é novo aqui no canal, inscreva-se, seja bem-vindo, muito obrigado a todos vocês, primeiramente quero agradecer a, ia falar besteira, primeiramente quero agradecer a Jovem Pan Esportes, link na descrição do canal Jovem Pan Esportes, link aqui na descrição como créditos e vamos aqui então ver aí como que foram as narrações e comentários da Pan, pilhado tá chamando, só para não deixar passar batido o passe que o Isla deu para a lateral, como, ai Arão, lá vem Tadieres, bala levantada na boca do do gol, o Willian Arão, falhou, o desenho é gol, acreditável, gool, não dá, não dá, eu tô batendo o jogo taleris o melhor o olharão você é um dinheiro a maura ele olha para o Ribeiro e diz, não fui eu. Foi você sim, o Ilharão. Foi você, fui eu. Foi a nação inteira. E o Ilharão colocou para a rede. Flamengo 0, Tatiana 1, faltando 11 minutos para acabar na Argentina. Que coisa, cara. Que coisa, cara. Tá, Jerez 1, Flamengo 0 para o goleirão. Errana, a vida vale mais para o goleirão. Santos, a vida vale mais que o senhor. O Daniel Leão, que coisa Daniel Leão. Ah, meu caro Gabriel, jogou contra o patrimônio. Cruzamento despretencioso pelo lado esquerdo do ataque argentino. A bola foi para a grande área. O Arão tentou fazer o corte, foi para a marcação, mas totalmente errado. Entregou o ouro para o bandido. Canto direito, sem chance para o Santos, né? Pegou no contrapé. E aí, com isto, para a explosão do estádio Mário Kempis. Mais de 50 mil. Entregou o ouro para o bandido, meu caro Gabriel. O que está me chamando a atenção hoje é essa marcação muito acima do Tadjeris, né? O Flamengo não tem espaço, não consegue criar. E a bola que vem, aquela que veio para o Bruno Henrique, por exemplo, ele perdeu no mano-a-mano com o zagueiro e muito à frente, pilhado. Desabafa, pilhado. Vai, o nosso Mengão está perdendo. Verdade, Gabriel. E o que me chama a atenção também é como o time do Flamengo não consegue jogar bem quando pega um rival assim. É aí que mostra a fragilidade de um time, a fragilidade de um treinador. Não dá. O torcedor do Flamengo fala, ah, Paulo Souza, fechado com o Paulo Souza, mas ele não faz um bom trabalho no Flamengo. Olha o jogo do Flamengo hoje. Não tem como você dizer, você jogar bem alguns jogos de campeonato carioca, você jogar bem contra o São Paulo, com a casa cheia. Agora, o Flamengo teve três grandes atuações no ano. Não dá pra ficar defendendo o Paulo Souza numa situação que ele não faz um bom trabalho. Essa é a verdade. Ele não faz um bom trabalho desde que ele chegou ao Flamengo. E outra, um jogador com a experiência do William Arão não pode fazer um gol contra como esse. Não pode. Não pode. Ele tem que ver que não tem ninguém ao redor dele. Ele tem que ver que ele está sozinho pra chegar todo atabalhoado, todo desastrado e chegar de carrinho jogando a bola contra o próprio gol. Ele estava sozinho. Não tinha ameaça nenhuma de gol contra o Flamengo. Então, o jogador com a experiência dele deveria saber que estava sozinho. Ele tem que olhar ao redor antes de dar um carrinho como esse. Um gol contra ridículo, um gol contra feio, porque, mais uma vez, o William Arão falha ali na defesa. Não é a primeira vez que o William Arão falha ali improvisado como zagueiro. E um Flamengo ruim, um Flamengo que pode perder até demais se continuar jogando o que está jogando. lembrando, o Tadjeris perdeu duas chances claríssimas de gol e poderia estar vencendo até por mais de um gol de diferença. Um gol entregue. Um gol entregue pelo William Arão, um erro infantil e eu acho, sim, que o treinador tem que ser questionado. Ah, questiona os jogadores. Claro que se questiona os jogadores, mas o treinador do Flamengo nesse momento não faz um bom trabalho. Não dá pra dizer que nesses cinco meses de trabalho do Paulo Souza, ele tem uma boa avaliação na minha opinião, Gabriel. Vem jogada por campo de ataque dominando a bola curtinha como Andréas Pereira. Andréas Pereira domina, aproxima-se da intermediária, vem pra inversão de jogada, mete a bola pra velocidade na ponta direita do gramado, vem Flamengo, Isla domina, dá um tapa na bola, meteu pro Arrasca! Gol! Gol! Nossa, um engão! Narra muito esse cara, hein, parabéns, cara. Narra muito. Gol! Do Flamengo! É felicidade! Gol! Ação do maior do mundo! E nessa, ninguém pode criticar, o Isla meteu um passe certeiro pro Arrascaeta! Na meia lua, com veneno, com força, com raiva! O Flamengo empata o jogo na Argentina! Restando 40 minutos e meio pra acabar o jogo! Esse tem o sangue de um brasileiro, o Arrascaeta Caeta põe pra rede! E a nação do maior do mundo vibra! Vai, Mengão! Tadjeriz, um Flamengo, um pro Herreira! A vida vale mais que um gol! É o Mengão empatando pro segundo tempo e pra voar no jogo, Guilherme Silva! E era o que precisava, chutar ao gol, finalizar na jogada do Isla pela direita, na inversão de jogo da esquerda pra direita, que começou com o Andrés Pereira, ele joga pro Isla, que rola para o Arrascaeta na entrada da área, ele faz um breve giro e finaliza, chuta pro gol e aí uma bomba, um petardo de longa distância, sem chances para o Herreira, o Flamengo empata, volta pro jogo, agora a Tadjeriz um, Flamengo também um! Flamengo animou, voltou bem no segundo tempo, pilhado! Voltou e mais uma vez salvo por um talento individual. Um chutaço do Arrascaeta, o Guilherme até falou, ah, o Isla deu o passe, você falou, mas foi um passe normal, foi um passe que ele rolou pro meio, o Arrascaeta pegou de um jeito na bola. Você quer dar méritos só pro Arrascaeta? Só pro Arrascaeta, claro, o Isla não... pilhado, não seja pilhado, pilhado. O passe foi bom pro gol, cara. Quando ele erra, a gente critica, mas quando acerta, tem que elogiar, né? Não tem mérito nenhum nesse gol, não tem mérito nenhum, ele rolou. Ah, pelo amor de Deus, cara, o pilhado agora tá pirado, né, pilhado? A bola pro Arrascaeta ali pro meio e o Arrascaeta achou um chute perfeito no ângulo do goleiro. Agora, você dá mérito pro Isla no gol, aí eu acho muita forçação, como também acho elogiado... Ó, só quero ver, no segundo gol do Flamengo, quem dá assistência pro Pedro é o Gabigol. Só quero ver a contradição daí, porque foi a mesma coisa. ...atuação do Flamengo por enquanto. O Flamengo, uma atuação ruim por enquanto, salvo, mais uma vez, pelo talento individual do Arrascaeta. Agora, esse gol pode sim ser um divisor de... Pode ser um divisor de águas nesse jogo. Por quê? Porque o Flamengo agora pode se motivar, pode ativar, pode melhorar seu rendimento aí no jogo e o Flamengo pode fazer um segundo tempo melhor. O primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim, foi massacrado pelo Tajeres, o Tajeres poderia ter feito mais gols, mas o Arrascaeta é um monstro. Eu canso de dizer, a qualidade desse cara e o que eu sempre falo, ele é gênio, ele é diferente, ele tem uma inteligência que outros jogadores não têm. Ele já recebe a bola sabendo o que ele vai fazer, por isso que ele recebe e tão rápido ele pensa e faz um golaço para empatar a partida, Gabriel. Tajeres da bola, cruzamento na grandeira, o tanque de trás do Santos, é gol! Gol! Inacreditável esse gol, né? do Tajeres! Entendi! Elogia o Isla, elogia o Isla agora, Gabriel, vai na narração. Eita! A bola curtinha para o Santos! O Santos argentino que fez o gol! Bola com ele contra a pé do Santos brasileiro! Olha, quase impedido, mas não estava. Aí o Santos bateu e o Isla só olha e quando ele olha é um perigo porque ele só olha, não joga. É gol do Tajeres para o Santos, goleiro, a vida vale mais que um gol! Daniel Leão, o detalhe Leão! Cruzamento foi feito pelo lado direito o Godoy. Acabou fazendo o cruzamento e o Santos livrinho de marcação, né? O Isla levantou o braço, pediu impedimento. A posição era legal segundo a arbitragem e aí o Santos só teve o trabalho de colocar para dentro sem chance para o seu homônimo o Santos goleiro do Flamengo. Gol do Tajeres está na frente novamente falha no setor defensivo, Gabriel! E isso prevê que vamos ter um baita jogo, pilhado! Eu quero ouvir você elogiar o Isla eu quero ouvir você elogiar o Paz Não! Tem que elogiar na hora do passe do gol mas agora tem que criticar porque ficaram paradão ali o Arão e o Isla o que é certo é certo o Isla e o Arão falhou na marcação mas o gol foi impedido se pro meio que ele deu para o gol do Arrascaíta o Isla é um desastre o Isla no Flamengo é uma tragédia o Isla todo jogo do Flamengo tem gol em cima do Isla e gol de uma forma patética ele não marca ninguém ele não pode ser lateral se ele não consegue marcar ninguém o Isla é muito ruim no Flamengo o Isla não pode continuar no Flamengo é um jogador que ganha 600 mil reais por mês para errar todo jogo não tem como ter calma chama like aí vai deixa o like deixa o like agora deixa o dislike o Isla lançamento para a Liga de Fundo para o Meverton Ribeiro passa a bola vai para fora o Isla é o jogador que ganha 600 mil reais por mês e erra todo jogo não pode continuar com o jogador desse no Flamengo mas a culpa é do Isla ou de quem escala ou de quem contratou o Isla fala aí para mim o Flamengo que gol ridículo ele não marca ninguém ele está olhando a bola e aí ele fica levantando a mãozinha pedindo impedimento se estava impedimento foi um dedo da chuteira do jogador lance muito duvidoso não dá para dizer que foi falha da arbitragem a falha foi do Isla mais uma vez e lembrando que o primeiro gol foi contra do Arão um gol bem feio ridículo ali por parte do Arão mas também no lado do Isla na Avenida Isla o Isla não pode permanecer no Flamengo ele prejudica muito o time do Flamengo defensivamente e não ajuda muito ofensivamente um jogador caro que muita gente na época falou ah é o substituto a altura do Rafinha e eu falava não dá para comparar o Isla com o Rafinha tá aí erra o tempo inteiro na lateral do Flamengo ó também não acho que o Isla seja bom jogador tá galera acho que ele é muito fraco também tá só para terminar aqui o assunto Isla para mim ele é muito fraco também jogada jogada para o grande círculo do gramado vem embora com o André Os Pereira ele solta lateralmente para a Gabi mais aquado no campo defensivo do gramado mais recuado lançamento para o Pedro o goleiro saiu é gol do Flamengo um gol de milhões na Argentina o passe do goleiro para o Pedro que limpou o goleiro e colocou para o fundo da rede faltando 21 minutos para acabar o Mengão empata o jogo numa partida emocionante até aqui de muitos revés e o Flamengo marca o dele e o Flamengo marca o dele com o Pedro que veio do banco de reservas para o seu primeiro lance já colocar a bola para a rede ah cara eu não acredito está acabando aqui não vai ter os comentários do pilhado galera não sou eu que faço os cortes tá eu queria muito ouvir a declaração do pilhado aí da assistência do Gabigol para ver se iria ter uma contradição ah quando é um jogador que eu não gosto dando assistência eu para mim não foi assistência não vou elogiar agora quando é um jogador que eu gosto eu vou elogiar mas eu vou trazer no próximo vídeo da Jovem Pan que eu tiver eu vou trazer aqui o comentário do pilhado falando sobre a assistência do Gabigol se ele falar que pena cara que pena eu achei que ia ter comentários do último gol que pena que não tem mas eu prometo para vocês eu trago aqui amanhã comentários do pilhado falando deste jogo e se ele falar que a assistência do Gabigol foi maravilhosa daí tem uma contradição né porque a do Isla foi muito boa também só que o Isla é ruim jogador é ruim jogador é feio né o Isla é mau jogador galera isso daí não tem jeito ele fez um bom jogo contra Palmeiras e contra São Paulo mas ele é fraco né defensivamente é horrível é muito ruim cara tá aí as reações narrações da Jovem Pan Esportes pilhadão hein você é muito pilhado hein pilhado rapaz do céu por isso que seu apelido é pilhado Thiago sabia não valeu pessoal tamo juntos não temos o que fazer né cara aquela fase de vamos rir parece que tá em baixa e a gente vai trazendo porque senão o canal para né não quero que o canal para vamos continuar com o apoio de vocês dando like e se inscrevendo no canal tá bom valeu saudações fui